Música Eu sei fazer peixada brasileira, eu sei fazer peixe amulho de camarão, peixe amulho de tomate, fritada mista, o que for de carne que eu fazer eu faço, eu faço tudo na hora, comecei a pescar eu tinha 5 anos de idade, comecei a trabalhar para me manter, pesquei muito caranguejo, pesquei siri, pesquei aratu, tirei muita ostra, vendia nas praias, vendia em Tamandaré, São José, Maragogi junto com meus filhos, quando foi um dia eu disse assim a Jesus, me deu um meio para sobreviver que eu já estou cansada de ver pescando, ele me deu, foi isso aqui, no momento que ele me deu ele abençoou. Meu nome é Maria do Carmo dos Santos da Silva, nasci em 1958, tenho 60 anos, você está no Abreu do Una, município de São José da Coroa Grande, onde eu nasci, e meu bar começou em 1997, vocês estão aqui no bar do Periquito, esses 21 anos que eu tenho desse bar, eu compro meus produtos, aqui as Mulheres do Abreu, e eu quero dizer a vocês que eu me orgulho pelo que eu faço. Antigamente era mais farto, tinha mais coisa, tinha mais peixe, tinha mais camarão, tinha mais aratu, tinha mais siri, tinha mais venda de velho, tinha mais taioba, tinha mais verdigão, e hoje de tudo tem menos. Devido ao descuido de muita gente que não está percebendo o que faz, não está prestando atenção no que faz, estão acontecendo aí os estragos na terra. E eu gosto muito da natureza, porque a natureza foi Deus que nos deu, ele deu a natureza a gente, então a gente tem que preservar. A natureza foi Deus que nos deu, ele deu a natureza a gente, então a gente tem que preservar. Legenda Adriana Zanotto